Ora viva! Aqui estamos nós para mais um review desta vez do Pandemic, aqui no nosso canal Cegado Curiosa. E desta vez com a Bárbara Souza, para nos explicar como é que se joga o Pandemic. Força aí! E tem mais estar aqui a Mini, já agora, sempre aqui a fazer companhia. Então diz-me lá, como é que se joga isto? Pronto, as cartas de infecção são postas no baralho de infecção e as cartas de jogo no baralho de jogo. Depois, cada jogador escolhe uma carta do personagem. Posso tirar uma? Sim. Ok. E é atribuído um maquinho que é correspondente à cor. Ok. Que bom de ser médico! E depois cada um tem o seu próprio poder, não é? Sim. Ou a especialidade, ok, muito bem. Cada personagem tem as características descritas. Ok, ok, ok. Pronto. Começam todas as personagens em Adplanta. Ok. Não sabemos qual é, não é? E agora como fazemos? E agora damos duas cartas de cidade a cada jogador. Ah, duas cartas de jogo a cada jogador. São distribuídas. Ok. Que podemos ver, não é? Isso. Podem-se pôr para todos. Ah, e as ações também, uma carta de ação é distribuída para toda a gente saber as ações possíveis. E agora começa a jogar o que tem maior população, não é? Ah, sim. Eu tenho 14 milhões. Eu tenho 22. Tenho 5. Então é isto a começar. Ok. Eu começo em 9. O que é que eu faço? E agora tiramos 3 cartas. Começa, digamos que, a infeição. Ah, esquecemos de uma coisa. Esquecemos de uma coisa. As epidemias não podem sair ao inicio. Portanto, tens que tirar outra carta, Margarida. Coisas que acontecem, não é? Até cada vez, porque assim já se fica a saber que a epidemia não pode sair à primeira carta. Agora sim, vamos então tirar 3 cartas e começa 1. O jogo começa já com 9 infeições, não é? Porque as primeiras 3 cartas são 3 covinhos em cada cidade. Qual é então? Essa. E depois? Chicago. Ok. York and Sydney. São 2, não é? São 2. Está por aqui. Ok, isso mesmo. 2. E pequinho. Os velhinhos, não é? Pequinho, pequinho, pequinho. E aqui está. E agora mais 3, com apenas 1 cubinho cada uma, não é? Aqui. Está aí desse lado. Barbaras. Argel. Já encontraste? Está quase. Aqui. E já cá. Ok. Tu e agora? Agora sim. Talvez possamos explicar as ações que podem fazer, não? Não, 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 não. É a tua vez. Explica-te, explica-te. Eu sei que não é a minha vez. Então explica uma a cada uma, está bem? Está bem. Eu explico a primeira. Então, uma das ações possíveis é mover-se. Mover-se para uma cidade conectada por uma destas linhas. E cada movimento conta como uma ação. Sendo que um jogador pode fazer 4 ações. Portanto, se quiser movimentar 4 espaços, 1, 2, 3, 4, graças às ações. Esse negro está aqui um bocadinho desequilibrado. Pronto. Esta é uma das possíveis ações. Qual é a outra? Vou direto. Vou direto. Que descarta-se uma carta de cidade para se deslocar para a cidade onde eu descartar. Ok. Depois temos uma ação parecida que é o voo fretado. Que descarta-se a carta da cidade onde se está. Por exemplo, eu tenho a cidade do Cairo. Se estivesse na cidade do Cairo, vamos imaginar se este jogador hoje estava aqui, descartava a cidade do Cairo e podia me deslocar para uma qualquer cidade que eu quisesse. Era uma outra possível ação. Qual é a outra? Portanto, a aérea. Preciso de pelo menos 2 centros de pesquisa. Isto permite-me-se que se eu estiver num destes centros de pesquisa posso deslocar-me para outro sendo consumido uma ação. Ok. Outra possível ação é construir os tais centros de pesquisa. O que é que nós temos que fazer? Se estivermos então numa cidade, mais uma vez vou pegar na cidade que eu tenho que aqui ao Cairo, se eu estiver na cidade do Cairo, que é a cidade que eu tenho neste momento em mãos, posso construir aqui um centro de pesquisa. Tenho que estar... Olha, vamos só ver aqui, confirmo... Ah, e tenho que descartar a cidade do Cairo. Neste caso seria a cidade que eu tinha, era esta e portanto assim se pode construir um centro de pesquisa. E depois temos... Caso duas pessoas estejam na mesma cidade e, por exemplo, se duas pessoas estejam na cidade de Tóquio, é uma das cidades que eu tenho, eu posso passar ao jogador roxo a carta de Tóquio. E também conta com uma ação, não é? Eu posso dar e isso é uma ação, ou ele pode recebê-la e é uma ação. Se for a minha vez de jogar, eu dou. Se for a vez... De Alberto a jogar, que sou eu. Exato. Já agora eu sou o Alberto, nós não sequer nos apresentámos, mas pronto. Foi? Eu fui apresentada. Exatamente, foi. Que é a Bárbara Souza. Então esta carta é boa, não é? Temos ainda mais duas ações. A outra é tratar então as doenças. Vamos imaginar que eu sou a jogar. Então desloque-me, por exemplo, esta cidade, faço uma ação, duas ações retirar um cubinho. Até podia vir aqui três ações e a quarta ação retirava-me mais um cubinho. Isto é tratar uma doença. E o que isso é que eu vou poder fazer? São estas ajudas que estão erradas, estão repetidas, se reparares. Há aqui um defeito nestas ajudas. Ah, também eu expliquei com perfeito. É, e agora Deus aceitou-me a última. Ok. E temos de descobrir uma cor. Que caso eu tenha quatro cartas de cidade da mesma cor. Acho que são cinco. Cinco. Só o médico é que tem quatro. Que é uma das personagens. Cinco... Acho que é o cientista. Mas depois vermos. Enfim, depois é fácil. Depois conforme tiveram as personagens bem. Ok. Cinco cartas então, não é? Cinco cartas da mesma cor e que curam a doença. E a doença então avançaria para aqui. Ok. Caso possa ver amanhã. Pronto. Talvez possamos fazer duas rondas para exemplificar a mecânica do jogo, não é? Quem é que é a jogar? Eu. Ok. Então vá lá. Mas qual é o objectivo do jogo? Ah, o objectivo do jogo é curar o mundo das quatro doenças. Exatamente. Tem que erradicar? Sim. Erradicándo-as. Acho que não. Curando-as e depois erradicándo-as. Mas desde que se curem já se ganha o jogo. Ah, pode ser claro. Mas é verdade que se erradicar ajuda bastante no processo da vitória. Sim. Porque ao erradicar a doença portanto se encontrar a cura aqui avança e portanto está curada. E depois se erradicar viramos do avesso e já nunca mais entra, por exemplo, infecções, neste caso amarelas, não é? Já que se pergunta como é que se ganha, então como é que se pode perder o jogo? Ok. Perde-se o jogo, caso os surtos deixam até oito, como é que os surtos deixem? Quando, por exemplo, saísse a carta S, não poderia pôr aqui o quarto cubo porque não cabe. E teria que pôr nas cidades que estão ligadas pelas linhas a S. Ou seja, acontece um surto e espalha-se. E já descia aqui, não é? Descia um... E podem acontecer então surtos em cadeia, não é? Sim. Sim. Às vezes um surto desencadeia outro surto. Ora então podemos perder aqui, podemos perder mais como? Também na velocidade de infecção, como é que isto acontece? Acontece quando... Quando sai uma carta de epidemia. Sempre que sai uma carta de epidemia que estão aqui, este marcador de velocidade de infecção vai progredindo. E portanto aqui saem duas cartas de infecção. Depois aqui três, depois quatro. Isto porquê? Porque ao fim da jogada temos que retirar o número de cartas de infecção. Outra forma de perder o jogo é, se tivermos que colocar alguma das infecções, seja azul, preto, vermelho ou amarelo, no... Na tabuleira e não chegar. E já não tivermos que perdermos o jogo também. E também perdemos se este deck de cartas acabar. Então está, três caminhos para a derrota e só um para a vitória, ao fim do caso. E este acho que não é, este acho que não se perde. Não. Não acho que não. As derrotas são, o que perder é aqui, nos decks e se não houver doenças para mais conquistar. Ok. Então vamos lá então simular aqui duas ou três rondas. Para ver como é que a gente se desenrasca nisto. Estou a jogar então. O que é que vais fazer? É só depois, agora tens de fazer as tuas quatro ações. Ok. É de dizer que isto já agora, eu acho que não foi dito, é um jogo cooperativo. É um daqueles jogos que os jogadores jogam todos contra o tabuleiro e portanto pode-se conversar à vontade. Provoca aqui muita interação. É um tipo de jogo que eu gosto bastante porque assim pode-se conversar e delinear aqui uma estratégia. Eu penso que um centro de investigação dá jeito? Sempre, dá sempre jeito. Que é a única forma da gente encontrar as curas, não é? Uma ação. Mas porquê é que construíste sem descartar a carta? Porque se tenho a minha personagem com poder especial. Então, uma ação, duas ações para Chicago, depois três ações e quatro ações. Ok. Pronto. Muito bem. Agora temos que pegar duas cartas, não é? Pronto. Depois temos estas cartas de evento que são algo mais diferente. Estas cartas de evento explicam-nos o que podemos fazer. Por exemplo esta, move a qualquer um peão para qualquer cidade. Obter permissão antes de mover o peão de outro jogador. Muito bem. Já fizeste as tuas ações? Já. Tive que ir ali ao telemóvel. Já estou a tirar. Pois e continuar a tocar. A nossa assistente pode-nos atender. A nossa assistente de imagem. Vou atender já daqui a um bocadinho. Então vamos lá. Tirar aí duas cartas de infecção. Vou botar. Fica aqui. E... Em... Cart... Cart... Ok. E estava feita a jogada então. Ok. Linha já da cá e passa para quem está? À esquerda. Que neste caso, temos ali uma parceira que estava usando, então passo a jogar eu. O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? Não sei se é bom vir aqui, ou se tentar ir àquele lado do mundo, construir um centro de de pesquisa. Eu acho que é melhor ser o médico por aqui. Porque apaga o... Não entalou. E o médico... É... Há problema. Eu jogo por ela. Olha aqui até então. Então vamos a seguir pela esquerda. Ok. Médico... Waaah. Ora. E o que é que vai fazer o médico? O médico pode uma ação, duas ações, três ações. E tira tudo porque é o médico, não é? Sim. Agora o laranja. Uma. Uma. Duas. Três. E o que é que faço mais? É agora... Uma próxima da Europa. Quatro. Sim. Agora vamos ajudar ali a colega a jogar. Mais uma carta, mais uma carta. Uma, duas, três, quatro, está tudo bem. O limite de cartas em mão são sete. Sim. Mais do que sete tem que descartar cartas. Podes virar então. Em mão vai. Hummm. 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 E... E... Paris. Ora Paris está... Under attack daquilo um vírus. Hummm. E sou eu. Ora bem, como é que esta zona do toboleiro, esta zona do mundo está controlada acho que se calhar não era mau. Ah espera eu sou agente de viagens. Sim. Ah mas não posso fazer grande coisa e como isto para já. Mas se calhar uma, duas, três e ia para aquele lado. E ia para aquele lado. Um, dois, Sidney. Exatamente. Um, dois, três. E tento libertar ali pelo menos um cubinho. Parece-me bem. Parece-me bem. Ok. Ok. Duas cartas então para mim. Sidney. Precisamente a que eu acabo de libertar de Hilagos. E agora, pode tirar aí por mim, pode ser. Duas cartinhas. Tiara. E... Madrid. E está tudo tranquilo. E já estou a jogar. Eu não estou a Madrid. Portanto acaba por ser um jogo corridinho. E agora a Bárbara vai tirar aqui e vai. O que é que ela vai fazer? Ora eu estou aqui. Coisa verde. O teu poder é? O que era o teu poder? Construir centros pesquisas. Se calhar. Não sei. Já que o médico tem o poder de curar com mais força. Se quisesse... Penso que vir para aqui e construir centros pesquisas. Acho que sim. Acho que sim. Acho que era boa ideia. Um. Para Tóquio. Dois. E esta andas usando a pesquisa aí. Ou aqui no meio. Três. Isso mesmo. Concordo perfeitamente. É isso mesmo. Vamos ver se a gente consegue erradicar estas bênçãos. Já está. Construir. Um. Dois. Três. Quatro. Não sei se queres fazer isso. Pois. Posso mover qualquer peão. Mas penso que posso guardar um pouco para depois. Então vá. Duas cartas de jogo. Fiquemos os músculos. Novo. 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 Ovo. A nossa médica. Que é, além de médica e operadora de vídeo. Acho que mais ou menos. Fizer um, dois, três. Tirar três. Uma, duas ações, três. Limpaste tudo. Tenho o poder de médico. Obviamente tenho um poder de cura maior E posso tentar viajar E a quarta ação O que é que podemos fazer? O que podemos fazer? Temos que começar a pensar em trocar cartas Que é a tal partilha de conhecimento Temos que estar na cidade Na cidade que tem a carta A Bárbara tem duas cartas vermelhas Eu tenho uma preta Posso lhe dar? Calcutá Onde está Calcutá? Podíamos nos começar a aproximar de Calcutá Está longe Em todo o caso Depois eu posso mexer para lá Mas posso viajar com o Hong Kong E já fica mais perto Está bem, pode ser Utilizamos o voo direto Descarto a carta de Hong Kong E a última ação Só tinha quatro Duas cartas para ti Paris E Santiago E agora mais duas daqui Agora Kinshasa E Bárbara Santiago Ok Aqui em baixo Santiago já está Pronto, isso eu vou jogar Onde é que eu estou? Eu já me perdi Eu sou o roxo O que é que vos parece? Então Nós temos que pensar sempre em curar O objetivo é encontrar as curas Precisamos de cartas Eu preciso de cartas vermelhas Tens cartas vermelhas para mim? Tens de Osaka e de Tokyo Então eu acho que vou até Osaka Um, dois, três Depois se lá me puderes ir a dar cartas Espera aí Não, podes recebê-la Eu posso mexer no teu peão Até em Um, dois Tens de quem? Osaka e Tokyo Um, dois, três Tu qual és? Vou ver Eu tenho o seu Está um bocado longe Está muito longe Mas olha Eu posso fazer Um, dois, três E movo o teu peão E aproximo-te de mim Quatro A seguir as tuas jogais Já me podes dar uma carta O que é que vos parece? Mas se cada ano é melhor eu receber uma carta Ah Estou mais esperto Ah, então ainda melhor Então vamos refazer E eu levo-te até a mim Exatamente Um, dois, três E a quarta ação é dar-te a carta Muito bem, Bárbara E chegando-te a intervenção Foi mesmo assim Ótimo Pronto Porquê é que são importantes as cartas? Porque para fazermos então as curas Não sei se ficou aí claro ao início Precisa ter cinco cartas da mesma cor Pronto Vou retirar as minhas Olha, é uma epidemia Fantástico Para nós é mau Mas para a review é importante Perceber o que é que acontece Então o que é que acontece? Ok Então agora é retirada Do fim do baralho Bagdad E entram três cubos E entram imediatamente três cubos Aqui no centro Bagdad E agora reembaralhamos Ah, isto sobe Um Uma estaçãozinha Exatamente Uma estaçãozinha E agora temos que tirar mais duas cartinhas As epidemias têm este problema Que é que colocam imediatamente três cubinhos Ou seja, fica logo no limiar De um surto E volta a pôr em cima do baralho As cartas que já saíram Ou seja, voltam a ser as mesmas cartas O que potencia o surgimento de surtos Vamos lá então tirar aí duas cartinhas Porque é que Surpresas Laios E Montreal Pronto, eu só tirei uma carta, não foi? Só tirei esta, não tenho que tirar outra E tenho Washington Ok, e estas duas jogas? Não, pode estes Já saíram? Não saíram a epidemia Não, a epidemia não retira A epidemia o que faz é Coloca três e põe em cima Digamos que já ficaram as cartas que tiveram Já Ok, então agora saíram E tu estás, tu estás Ah, já tens três coisas mais vermelhas Seul Assim, eu tenho este transporte aéreo Que é um evento Posso Um Dois Três Quatro Cinco Ah, pois Não dá Mas podes ir tu Podes ir tu com o transporte aéreo E não dá para vir por este lado? Não Tem que ir para ser uro Moves qualquer peão para qualquer cidade Pronto, desmoves o teu próprio Se moveres o teu para ser uro Dois Três Três Quatro Ok Então Vou por aqui Vem dar aqui Uma Duas Três Quatro Que top E agora uso o meu evento Vai para chegar E trago Assim é este E Dois Duas ações? Não Estás a fazer todas Agora estás tirando aqui Exato Itens Madrid E Atenção ao limite de cartas Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Tens que descansar uma Uma amarela ou azul também já tens duas Amarela? Pronto Pronto É transformar uma amarela Mais tarde Pronto Duas cartas de infeição Essen Aqui E Bombay Bombay Que é Alguém que me ajude Aqui Bombay Ok Agora sou eu Sim Dou a carta Ao especialista em operações Dois Uma Posso ir aqui e tirar estes dois cubos Ou então descartar Calcutá e remover aqui alguns pretos Onde é que está Calcutá? Agora procurem Calcutá Está aqui Não tem nada Penso que é Se calhar melhor Bem Tira estes dois por um Duas Vamos entrar aqui e surtos Mas pronto Ok Já te dei a carta Mas depois decine e vai rápido Vai aqui Ok O agente de viagens Pode ser É este meu Mas isto Eu tenho este meu Mas espera O meu é um médico Eu removo tudo De um sítio Tu removes aqueles dois Então eu já fiz uma ação Também pode receber cartas Duas Três Ah mas tem que estar na cidade da carta Ah pois Três Posso pensar que cartas é que eu tenho Que alguém precise Eu posso receber azuis Eu posso ir para São Francisco É melhor dar teu Washington Mas eu posso ir para São Francisco Olha vais para aqui não Lindo para essa e vais para o centro de pesquisa Que depois podes viajar para aqui para este Pois Mas olha se eu estou aqui isto vai ter a São Francisco E para quê? Porque eu tenho a de São Francisco Não mas eu quero te dar a Washington É melhor assim Limpas Vais para aqui Na próxima ronda Ok Se vieres para este posto Para este centro de investigação Ok Vamos ver cartas é que te vão tocar Aqui olha mais uma epidemia Ok Bárbara Ou Vai haver surto Especialista de operações Moscovo Agora três em Moscovo Está a começar a ficar aqui uma zona muito contaminada Isto avança Já avançaste? Já Ok agora Exatamente Vai se embaralhar Entretanto vou tirar outra carta Porque isto não Nunca estarão duas epidemias juntas Então pode-se tirar E agora vamos proceder aqui então A retirada de mais duas cartas E estamos sujeitos a encontrar aqui Essen mais um cubinho Então E lagos Ok Não foi horrível Ok Não foi horrível Temos de começar a limpar aqui estas infeições E sou eu a jogar não é? Sim Ora decine e penso Um Dois Três Também só faço isso Ah espera aí Ai não E as refeições? Podemos Com Com Olhos e arranjos Não vai ser nada destas Ou desta Pode ser Posso fazer isso Mas isto nem sequer é uma ação Pois Não posso fazer isso Vou gastar isto É uma carta da ação Se não ias para Washington Já vou Já vou Primeiro vou rearranjar aqui as seis cartas Seis Vamos fazer aqui um trabalho de equipa Tu vais fazendo isso Enquanto que eu Vou até Washington Portanto E como é que eu vou parar a Washington? Aqui não é? Uma Duas Três Três Ui Isto não correu muito bem E se eu vier para aqui Uma Duas Vai dar ao mesmo? Uma Duas Três Quatro Não consigo lá chegar Não consigo lá chegar Agora se mexer este Um Dois Três Olha que está Washington Não se corre Ah e este E este Não é qualquer peão Move um peão de outro Juro como se fosse seu Ok e este vem para aqui Um Dois Então vamos utilizar As capacidades Duas anteriagens Vou mexer este peão Como se fosse meu Vou utilizar uma ação Para vir para este Centro de pesquisa Duas ações Para vir para Washington Agora Move qualquer peão Para uma cidade com outro peão Três E já estamos os dois em Washington E podes-me dar Quatro E posso-te dar a carta do Washington Portanto Trabalho de equipa absoluto Viste esta jogada? Não Não viste? Mas olha que foi mesmo boa Ok Eu já ordenei as cartas Para nós Foi mesmo uma jogada O que foi disso? Então Eu estava em Sydney E o médico Kelly A Cecília Estava aqui O que é que eu fiz? Utilizei esta Capacidade especial Move qualquer peão Como se fosse meu Desloquei para aqui Uma ação Duas ações Depois Move qualquer peão Para onde já está outro Três ações E dei a carta Quatro ações É É Quem manda? Então Tirar aqui duas cartinhas Los Angeles Vamos lá Que nós temos que ganhar isto Bagdad Duas infecções Podes virar aí então Bárbara Bogotá Cuidado Ai não Está tranquilo? Eu até me sugeri quando estava a olhar ali para aquela parte Não teria Vamos lá Ok Eis tu outra vez Uma Uma Duas Três Quatro Cinco Quantas cartas tens? Tens de tirar uma fora, tens de tentar uma fora, uma qualquer, bem lá que se não queres viajar tu és o verde Tens de criar aqui um posto de, tens mesmo que encontrar uma vermelhinha, temos que dar uma carta vermelha Urgente a... Madrid, Chicago ou Delhi Onde está fora Delhi? Delhi Pronto, vamos lá então, o que é que tu podes fazer? Eu acho que vamos covo Ok Então Exato Então uma ação Limpo quantas? Duas Devias fazer um centro É que não chegas ali uma, não chegas uma, não chegas lá? Já fizeste duas Uma, duas, três Não adianta Então faço duas Mais vale tirar outra e fazer um centro Tirar outra e fazer um centro de pesquisa, pelo menos dá para a gente andar aqui a viajar um bocadinho É capaz de não ser pior Pronto Temos aqui este programa de Bagdad A ver se conseguimos tirar aquilo Então duas cartas ali de cidade Uma vermelhinha por favor Mais uma epidemia Isto é de facto um problema quando há vírus espalhados no mundo Para Lima Está bem Três em Lima Três em Lima Pronto o mundo vai, isto parece sempre fácil mas depois, aqui avança para três Vamos ter outra carta para ti, eu vou tirar por ti, Nova York Vais ter que dispensar uma outra vez Vais ter que dispensar uma outra vez Não Já tens oito, não já? Cinco, seis, sete Ah está bom, está bom Ah porque tiraste a carta de ação E agora tens de tirar três Porque já... Já estamos aqui na final Mas está mais ou menos controlado o jogo Montreal Já está um bocado Eu ponho aqui um É amarelo, não é? E agora está aqui um bocado Estamos a ficar aqui mesmo, mesmo E a terceira Olharmos O... Onde é que está? Olha que bem Pronto Também serve para os nossos seguidores perceberem a dinámica de um surto Primeira coisa, avançar o marcador dos surtos Um espaço E agora todas já estão conectadas Sofrem uma infeição, não é? Sofrem Pronto, felizmente nenhuma destas estava com três Portanto não houve um surto em cadeia O que já não é nada mal Já tiraste três cartas? Ainda falta uma, não é? Se calhar falei cedo demais Não, já tirei Tiraste as três? Sim, e primeiro é daqui e depois Não, não, é daqui Tens de tirar três cartas Mas eu acho que só tirei Já tiraste as três? Pronto, está bom Ok, o nosso médico vai jogar outra vez E eu tenho três azuis Agora eu diria que se calhar até viajava para aqui E começava a falar por que tempo que é o médico E não era má Provavelmente já tem muitas amarelas quase a surtar Realmente Uma, duas, três Dois Dois Onde é que é Santiago? Eu tenho uma carta A Santiago Aqui Posso viajar para aqui Uma, duas, três Não adiante Duas, três Não adiante Não adiante Não adiante Não adiante Acho que se fosse por aqui Temos que tentar E Lagos Esta vai da jeito Ah, pois bem Ok então Eu acho que vai para aqui E consegue limpar um bocado daqui E depois o Gente de viagens Vai limpar em Lagos Um bocadinho Um, dois, acho que sim Acho que sim médico Chega Uma, duas Três Três Até porque está há poucos com os amarelos E é uma das formas Podemos ver para aqui quatro Quatro Pronto E ficas aí nessa zona Vamos virar aqui duas cartas Mas vamos ajudar Londres Olha mais uma azul Que também calha bem Quantas cartas tens? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Está ok Vira aí até o mais três Pronto Pronto Se tiver um a mais tens de deitar fora Deitas uma fora Escolha-me Posso deitar esta Ok E três cartas daqui de infecção Lima Pronto Temos outro surto Portanto Outro surto Atenção aqui ao marcador Primeira coisa a fazer Deslocamos o marcador um ponto E vamos aqui Pronto Também não deu surto em cadeia outra vez Tudo bem Mais outra S S S Temos aqui já mais um perigo de surto Cartão E mais um perigo de surto Isto é um jogo De alta pressão Quanto mais avança mais se vai no tal licentino Ok sou eu Não é? Eu estou aqui Eu estou aqui posso Posso me deslocar para Para a vossa beira Ou então usar uma carta Queiro Não dá jeito Vai que dá Tinhas falado E vai que dá Também está aqui muito contaminada Pois É só o Lagos Acho que está com dois surtos Então vamos para o Lagos É melhor do que esta que só tem Então vou descartar esta carta Faço um voo humano Como é que é? Já agora quero saber Como é que se chama isto? Um voo direto Exatamente Falta aérea Não É um voo direto É um voo direto É um voo direto Lagos Fiz onde é que eu estou? Uma ação Ah mas isto é só tirar um de cada vez Duas Duas Três quatro Três quatro Vamos ver o que é que nos vai acontecer São Paulo Estamos ali em perigo Mas está lá o nosso médico para tratar daquilo Bombaio 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 Também já está em perigo de surto Ainda bem que limpamos na outra jogada Ok Pronto E é duas vezes outra vez Vamos lá ver se a gente consegue Ok Posso tentar tirar estes? Ah mas não és tu É o especialista em operações Bárbara Sousa Um Dois Três Posso saber o que é que tu podes aqui fazer? É que tu ainda por cima podes viajar Para qualquer cidade Tu podes viajar diretamente aqui para isto Posso? Podes Gastas uma carta dessas Que também não dá muito jeito gastar Ninguém tem cartas vermelhas para te dar Tantas cartas azuis Temos que encontrar pelo menos uma cura Pelo menos uma Se vieses para aqui Uma Duas Três quantos? Não Mas só sai um cubo Sabe o que é que tu devias fazer? Devias ir para uma cidade Em que O médico te possa dar uma carta Nós temos que começar a encontrar Sim Ah pois Já estão em 4? Já estão aqui em 4 Ok Então Onde é que ela está? Mas eu acho que antes disso Diz Mas eu tenho ligação direta Olha Madrid Madrid Podes viajar do centro para um sítio qualquer Já que estás aqui Não Já que estás aqui Descartas uma carta E vens para aqui Uma ação Não Não posso descartá-la Se eu quero descartá-la Realmente Estavas onde é que estavas? Estavas ali? Uma, duas, três Uh, não dá Mas pode limpar aqueles cubos Ah limpas ali o primeiro Exato Um, dois Dois E agora Três E ficas ali Três Quatro Exatamente Bem jogado Bem jogado Bem jogado Agora Duas cartas De jogo E três de infecção Paris Paris Ainda está fulgadinho E era Sabes o que ela devia ter feito? Devia ter feito um centro de pesquisa Que é para depois fazer logo a cura Pois era Mas agora já está Em vez de tirar aquele cubinho Pois é Que inchaça Que inchaça Em perigo também Agora o nosso médico vai jogar Mas pronto Paciência Bem mas posso fazer Um Aí era realmente Era mesmo um posto de pesquisa Tens que vir aqui Dois Dois Recebes a carta Que é uma ação